Música Glória a Deus Em primeiro lugar eu quero agradecer a Crespa O mensagem que ela trouxe Eu espero tremendo Eu tenho seguro que nós cada um Um abordo bendicionado Amém? O mensagem que ela trouxe Em primeiro lugar eu quero agradecer E não está para nós E está para isso Que Deus vai depositar algo E para isso Que Deus vai depositar A vida mais grande Amém? Amém? E pedimos cada um lanta para um rato Por isso Não é que eu tenho seguro Que o mensagem que ela trouxe Lanta para um rato E é Versículo que nós Vamos ler agora aqui E é isso que nós Vamos ler também Efésios 3 Efésios 3 Versículo 20 E é E está Viz assim aqui Agora É um Que está poderoso Para ser turcos Muito mais Abundante Abundante De lo que Nostra pide Of pensa Segundo O poder Que está O obra De nós Nostra pide Que seja glória De igreja E de Cristo Jesus De tua geração Para sempre E sempre Amém Nós por cinta Manera Nós trouxemos É o book De Efésios Na hora Do escribidor De Pablo E no momento Que o Pablo Escribi É É Carta Para É Enan De Efésios Nós temos Um contraste Mais grande Mesa Que não Dicam Na primeiro lugar Bota nota Que o Pablo Está preso Agora Bota preso Manera A gente Quer Nos turpo Imaginar Nos mes Ora Bota preso Bota Priva Dibu Libertad Bono Por cana Mané Boke Bono Por cana Bai Caminda Boke Bono Por bístima Loke Boke Bono Por bai Drume Ora Boke Bono Por come Loke Boke Bono Por papia Coe Hende Coe As Turbo Turcos Dibu Limita Anto Bota Preso Di Esunco Acue Preso Esta Dicidi Pablo Que Anto Pablo Está Mandando Un Carta Para E Cristian Cuta Den Efesio Efesio E Tempo E Tabata Habita Para Más Menos 250 Mil E Efesio Nota Tata Fácil Nota Turende Por Biba Efesio Efesio Tabata Manera Lo Que Nosta Considera Un Gated Community Un Caminda Curende Nanko Tim Placa Por Biba De Facto Pablo Biba D Efesio Botin Paga Turluna Sem De Salario De Un End Normal De Un An E Meio Que Un End Normal Cobra Un An E Largo A Bote Paga Un Lundin Cada Luna Bote Paga E Efesio E Tempo E Tabata Un Pueblo Rico De Facto Abendía Ahora Que Aya 2019 Está Terminando 2019 E Te Más Grande Con Tín Riba E Mundo Akita Na Madrid Antomba E Po Aca Para 9200 Estul 9200 Por 30 Hora Kina E Teater Na Madrid Anto 30 E Anta Disfruta De Eshow E Tempo Aya Dos Mil Pico An Pasana Efesio Tato Teater Anto Teater 45 Mil Anta Para Sinta Para Comprender Quão Grande Estate Tabata E Rico Poderoso Com Sem Tato Tão Uroal Grande E Efesio Tato Tempo De Dio Falso E Tempo De Dio Falso Artemisia Despeito Tempo Cambia Dianna E Romano Cambia Dianna E Tempo Tato Sina Grande Cote Dio Dio Considera Milagre Nang Di Mundo As Na Grande Bonita Efesio Tato Anto Potanha Un Persona Pablo Será Tato Mandando Carta Cristiana De Efesio Que Dios Que Bisa Nos Título De Mi Mensaje Tato Tato Poder De Bo Pablo Na Momento Que Esquipe Carta De Efesio E Sabon Que Condiciona Dio Paz Mita Queren Nostur Sa Pablo Mes Juntos Otros Cristianos A Comienza Evangelio De Pueblo De Efesio Efesio Conocí Diferente Religión Que Dominan Si Nos Compará Efesio Con Corazón Tiene Algo Que Nostra Para Acaba Tiene Diferente Religión Aquí En Corazón Anto Pablo Convencí Que Lo Que Esta Proclama Esta Único Religión Que Pueda Tres Redención De Único Religión Que Pueda Derecha En Relación De Tata Iu Nos Tambe Está Convencí Nostra Ora Nos Topa Un Persona Nos Delante Que Nota Convencí Manera Nos Que Nota Sirvi Dios Manera Nos Que Nota Dedicana Dios Manera Nos Nos Tambe Tres Evangelio De Manera Tan Bon Pregunta Para Nos Puntan Nos Mes Ora Pablo Tabatata Amanda E Carta Para E Cristiana Den Efesio Pablo Su Intensión Tabatata Para Mostra Nancutende Verdad Para Santa Cristian Pero Dios Que Vai Más Profundo Con Nos Tur Dios Que Para Nos Top Di Hac Lo Superficial Glória a Dios Dios Usa Pablo En Momento Que Pablo Está Preso Passo Rope De Nos Lo Pensar Co E Si Mita Malo Que Mendo Dios A Lúbida A Riba Mi Si Mita Malo Que Mendo Minota Bendixona Si Minota In Sen Que Mendo Co E Mendo 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 Ento Nos Tengo Compreender Que No Momento Que Nos Decidimos Ya Reino Tabiba Mas Cristo Jesus Tabiba Demi Ante E O Cristo Jesus Vira Mi Don Ante Cristo Jesus Por Haciendo E Que Come Asi Nata També Pablo Escribi E Carta Penan De Efesio Cu E Se Denso Mente Então, o que ele acha? Ele supla sua roséia de vida de nós Nós temos a roséia de Deus de nós Então, o que o Pablo acha? Pablo manda uma carta Mandando carta, Pablo está Activando o que tem de nós Ojalá nós cada um Se senta aqui, está com o coração Abrir, é palavra É palavra que Deus Que activa para nós cada um Activar o que tem de nós Então, nós cada um tem poder O poder de Deus de nós Pablo está consciente Que no momento que a gente Quero criar, a gente quero criar Tinha condição aí Pero nós todos sabemos o que acontece A vir a picar no mundo Então, você imagina, picar Então, um poder Um poder, algo que Se chega a ser Está controlado Então, Pablo está batalhado Também Com renda Criar Com voluntade Libra Outro Outro poder A trobe Pablo está batalhado Também Com carne Também Tem um poder Quanto poder Nós temos que luchar com ele Pero tem um poder Que está aplastando Todo poder Então, tem um poder Que está perdurando Para sempre Então, é poder E é essência De Deus O que nós todos chamamos Espírito Santo No momento que eu decidi Não importa o que Passa Como a gente Antes Agora Há em passar Dias Há em passar Milhá em passar No momento que eu Decidi Digo Não O que está acontecendo Não Não O que está acontecendo Aqui Mas Mi Que Poder Tendê-me Guardo Activar Querer Que Deus Está Sia De Compas Sempre Está So Plan Para Sia Guardo Cree Que Poder E Dembo Pero Dor Corpo Vianos Escucha E Em Outro Cos Dor Cristian Anja Vendia A Vida Hopi Emocional Glória a Dios Cree Dê-me Mensaje Também E Se Se Bo A Senhora Sufri Tanto A De Maleza Ora Que Mira Cristo Jesus Verdad Está B Tata Un De En Not E M D Ot De So Se Consider Impuro Agora Tem Grupo De Renda Atrás De Uno Renda Siga Jesus Tava Tinha Um Par Que Um Tiquileu Foi Dê Segundo Diga Más Cerc De Jesus Bota Top E Renda Quero Pegar Mais Pegar Mais Pegar E Disciple Não Pegar Pegar Bane Dê Algo Dem Bob Dê Ora Aba Diz Dinta Pabu Liga Se Jesus Bota Liga Que Não Bota Top Um Par Persona Cot Tiquileu Foi Outro Anto Bopo Passa Bota Croio Punt Tiquide Nam Segundo Diga Más Cerca Bota Tupa E Tanto End Mimpo Liga Fácil Bota Pert Tiqui Tinha Minda Bota Lástra Bop Siga Liga Anto Más Bota Ligando Más Rende Dê Sita Sra Tata Más Rende Botanha Pero Tata Determinam Música Bota Cota Esunan Cota E Cren Pega Pega Co Esus E Hende Nam Más Cerca Divo O Pibiano E Enemigo A Esus Més E Enemigo E Sa Bumbum Onda Bota Bayendo Anto Ketase E Tau Sende Nam Más Cerca Divo Paso Nang Pobashababau Doro Tau Nang Tien Confianza Cune E Casa E Yu E Mama E Tata E End De Confianza Dibay E Sita Bo Ultimo Cren C Pasa Cristiana Chau Endia Pasa E Prome Zende E E E Tapa Chabome 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 Segundo Chega Seca Começa Vira Más Tanto Endia Tarei Tapa Enam Se Tama Nes Cere Mi Pasa Cabe Taka Pai Kiko Mi Pasa Jaya No Mami Perce Veramente Chega Se Jesus Por Chega Se Jesus Tu Costa Bom Anto Que Nostas Tapa Perta Que Bata Sigi Dicomba Binky Bonte Impuro Bata Banda Sabon Bon Kemp Bata E Sabon Bon Kemp Bata E Saki Taba Faya Nang E Saki Tapa Bon Denge Ante Bim Bisa Bota Dio Mestre Permitie Test Buffet Buffet Cresce Pe Poder Kota Dembo Word Activar Vira Cristian No Que Mende A Tuk Kose Bira Fasil Vira Cominda Imita Donan De Cristo Ante No Boa Cristo Cristo El Avisa Ayud Diende No Tien Caminda Para Poner Su Cabeza Sufri En La Que Sufri Ante En Ful Enfocar Pero Nos Cristian Ya Buendía Nos Tau Emocional Va Tendo Un Bon Mensaje Ave Gloria a Dios Bota Sal Y 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 Topun Situa Sion Ven Kaya Y 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 é o poder que tem que lutar contra o outro então você tem que ter a vontade para começar é um de Deus e se não você sofre, perde você está intacto, você está ficando mais você não está alfimando se você está bombando talvez você serve a casa do Senhor aqui na igreja do Rio Canário você serve todo dia mas não tem que ter a vontade mas não tem que ter a vontade mas não tem que ter a relação com Deus então uma relação direta uma relação de você e você não uma relação de você o Senhor está predicando bom quando você escuta o Senhor o Senhor está predicando o Senhor está ficando um tempo para abo com Deus papia de como tu papia foi rei de como tu foi rei Deus tem um papia cubo está bom para ter a vontade de bom predicador não me entende? é um hobby bom mas abo mesmo eu tenho um tempo um tempo para abo com Deus em tua papia Deus tem algo de pensar abo uma maneira genuínea de como o rei eu tenho que ter a vontade de ter a vontade tem o rei está bom mas só para abo tem o tempo quieto abo com Deus amém isso é verdade que é um consejo humano é outra coisa é a palavra de Deus ela vem diante confirmação é a palavra de Deus tem o poder se você gostou se você gostou se você gostou se você gostou se você atende se você gostou se você gostou se você gostou se você gostou também é a palavra de Deus tem o poder mas se tem o poder diário se você está vindo da igreja só se você quer se você vota tem o poder que tem o suficiente para vencer tu retrampa não que tem o poder de estel para abo meu irmão tem um problema tem um problema um problema muito grande me alista um 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 predicador e diz no primeiro lugar eu não compreendi até começar a pensar bom é maneira que isso caber da bom me está sincero ela diz me tem assina tanto cospa assim com 24 horas reza não está chegando eu vou volver e pedir me tem assina tanto coisa de assim com 24 horas de oração não está chegando eu vou pedir a nós como cristianos de sete outro um ponto nós está vai de nome de Cristo Jesus que manda vai tem consulta prometo está com nós quer se me conto Deus vai seguir Deus Deus está que se tem relação com Deus então nós temos que ponder se tem coisa que Deus gosta está papia com nós não importa como é predicador canta toca média servir mesa tem outra tarefa é culpa de Cristo aqui não Deus gosta papia que tu rende o porte criminal de mais grande se para aqui não agora aqui vai caber se um coisa malo Jesus me me este bom é também não não nada outro nós começamos a buscar este de Deus nós vamos angeler então Pedro escreve a carta que fez essa situação Pablo sorry Pablo posso acorda bom é mês a igreja até lá vai Pedro será ah pah me está quer é Pedro passou me de dois não é Pedro é Pedro está forte não Pablo é verdade deu uma situação que o roubo de nós está considerando malo roubo de nós considerar que é aqui me preso não nada malo tampouco tem tempo não 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 se você pode piscar Google com preso vivo preso não tem privilégio comparar com tempo lá não 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 é como você survive ? Pedro está em Nenhum situação assim. Pablo, o Senhor. Pablo, está botando. Pablo, está botando. Nenhum situação assim. Pablo, vem e não. Pablo diz, que é carta penana de Efésio. Considerando não situação. Sabendo como está. Quem é? Pablo, que diz a nós, que é de acordo. Não matter se você não quiser. Porque você já não quer dizer que nós estamos emigrando de um humano. Então, nós, que há de ver mais que estão emigrando e que estão vivendo mais espiritual? Não quer dizer que nós estamos emigrando de um espiritual. Pablo, dentro da situação, está sentindo que é espiritual, não tem bom contato com Deus. Eu tenho que ter acordo com nós Mas entregar minha vida a Deus Se Deus permitir que agora Eu estou dentro de tal situação Glória a Deus É só que está assim De como não está maneira Que vai acontecer Vou pegar os problemas Conheço-me o que Espírito voluntário Porque carne tem problema Não está cana Com o amigo Se você passa Tempo com um amigo Um Hendo que está Close com ele Então é hendo que está Close com Deus De uma situação que você quer Mas o cara De uma situação Cabe Não está estabil Para Bota um tiki Shake Shake Então se você está Seca De uma situação Bota Segura Um Amigo De uma situação Bota Explica A verdade é o meu amigo que está se cuidando A verdade é o meu amigo que está se cuidando Eu tenho um escoço Eu tenho um escoço Jesus vem, Jesus está bom Jesus vai Ele é o Espírito Santo Ele é o que está dando o nosso Ele é o que é Eu tenho que continuar a ativar Então, o que está agora a ativar? Doer de obedecer Doer de compreendimento eu não sei compreender nada aqui não agora eu quero compreender uma coisa eu quero poder de mente eu quero compreender a mim por exemplo, amigo Dianas compreender outro essa pessoa não está mais ou menos mesmo nível vamos para o papai se Dianas diz a dor, eu quero compreender mesmo hora está rei está seguindo esperando glória a Deus nós estamos mais ou menos mesmo nível nós vamos compreender outro mas como está se compreender a Deus isso é uma maneira de pensar de mirar, gostar infinitamente mas eu quero dizer eu não estou mais no tempo eu estou cansado eu estou em sede eu não estou seca eu não tenho emoção Deus não eu não tenho que compreender a Deus eu tenho que obedecer a Deus no momento eu vou obedecer a Deus eu vou falar primeiro lugar eu vou ter vida eterna Não tem relação com o outro Mas se não me conhece Mas não tem relação Temos uma relação com Deus Temos uma relação com Deus E ora ele para salvar o seguro Se Jesus lhe avisava Vai, foi mim, me conhece Você não sabe quem está Você também não amava É sempre importante para escutar Está bom que é o papel Para o papel com o outro Para o outro É responsabilidade De um bom mesmo Não vai sentir para Mas eu tenho responsabilidade Amém? É de duas coisas que você tem Que está salvado Eu vou dar a palavra Agora eu vou dar a palavra Eu vou dar a palavra Eu vou dar a sua voluntade Eu vou dar o que é Eu vou dar o que é Eu vou dar o que é Eu vou tomar tempo Eu vou pegar a relação Eu vou viver a vida Obediência Eu vou dar o que é Eu vou dar o que é Explica-me Ou seja, um Galatio Eu não tenho que ver Mas para o tempo Galatio Eu não tenho que saber Eu vou dar o que é Eu vou pedir Eu vou pedir Eu vou pedir Eu vou pedir sabedoria Eu vou dar o que é Eu não entendo Eu vou dar o que é Eu não entendo Eu estou falando de tal situação Eu estou falando de tal palavra Eu não Então a palavra de Deus Está avisando Deus nos acabe E está do nabo E está do nabo Então siga do nabo Não tem um limite Que eu vou pedir a Deus Essa é uma vida que nós como cristãos Nós vivemos Então ele não está activando nosso poder Então eu vou ter mais benefício O benefício não está? Eu vou ter autoridade Eu vou me preparar De lá em uma pessoa Então eu não me grito Se eu vou fazer Eu vou ter autoridade É o poder Agora é para a liberação Nós conhecemos como liberação Nós conhecemos como sanação Deus quer usar para isso aí Quanto ventaja tem É problema, tá É poder Eu tenho um poder chiquito Seu inimigo é só O bombom para a televisão Bota, mira, tudo típico Eu tenho responsabilidade Para decidir Não, eu não vou fazer isso aí Não, eu não vou fazer isso aqui Eu não vou fazer isso aqui Bota, você não vai fazer isso aqui Bota, tem poder aí O homem tem um bom amigo Não, eu não conheço Foi chiquito Tive que ajuda tanta Sim, mas eu não vou fazer isso aqui Sim, mas eu não vou fazer isso aqui Porque eu ainda não vou fazer isso aqui Eu ainda não vou fazer isso aqui Você não tem um cabelo? Eu não tem um cabelo? Eu não tenho um cabelo? A cidade ter um cabelo aqui O que vai acontecer com eu? Eu vou fazer isso aí Eu vou fazer isso aí Eu tenho uma decisão Eu tenho uma roma Não estou te grana de poder Mas nós temos ganas de fazer o necessário Para poder manifestar Esse é o problema da igreja hoje em dia Está algo que nós temos Algo genio Não está algo que a gente tem Não, está tempo Mas Deus tem oportunidade Para ativar Aumentar E não é o povo de Efésios É o povo, não é cristiano É o povo Então nós temos que Estadio de Efésios Nós destruímos Agora é uma ruína Também a glória a Deus Deus nos mostra Nenhum de nós Não está dura Não está dura Se você procurar uma placa Você vai procurar Se você procurar uma casa grande Você vai procurar Você vai procurar Se você procurar Se você procurar A única coisa que você passa De uma cabeça A primeira coisa que você passa De uma cabeça Não há quantas placas Eu também trago Quanto cem Eu também ganho Você tem que ser Prometido Se você passa De uma cabeça Se eu prometido Agora você vai errar Se algo Prometido Se você passa De uma cabeça E se eu me disse Aqui Eu ganho Tanto cem Você tem que ser Você tem que ser desejo para poder o ardo ativar. Glória a Deus. Ora, nós pastoras a oração para vocês, agradecer a Deus para a parte que ela usou e sobre a parte para seguir. Demande-nos, pastor. Nós que agradecemos imensamente com o mensagem de agora e nos invitamos para nós também nos YouTube e naturalmente podemos visitar também o nosso website iglesebidanobo.org que a gente apanha a informação e naturalmente pode estar bom veneno também se que nós demos serviço no dia de domingo e ainda não é bom na Rio Canaria 28 pode estar mais com o bom veneno e não nos dá com manha para receber o Deus benicionado.